Rede Economia, a maior rede de economia do Rio, com Super Prix e Princesa. Show da limpeza começou na Rede Economia. Lava-roupas POMI no ano 1.6, 12,98. Kit multi-usual, 9,98. Papel higiênico alé com 12 rolos, 7,99. Costela bovina, 15,98. Contrafilé, 29,98. Carré, 13,97. Coxa com sobrecoxa, 5,97. Nesta quinta inauguração, loja de Tribobó. Rede Economia, tudo pra você economizar mais. Tchau, tchau.